Boa noite a todos, que alegria imensa nesta noite de sábado, esta palestra de sábado à noite, vinte horas em Matão, costumeiramente ocorre na sede da comunidade espírita Cai Barchuteu, ali na Avenida Saldanha da Gama, sete quatro oito, e nós também tínhamos transmissão ao vivo, presencial, com o público que normalmente frequenta as palestras de sábado à noite, às vinte horas. E em virtude do isolamento social, agora as palestras estão sendo transmitidas online, e nós estamos usando essa ferramenta maravilhosa que faz chegar a tantos lugares, essa transmissão. A transmissão está sendo feita, portanto, pela página do Facebook do Centro Espírita Nosso Lar, que é uma casa co-irmã aqui de Matão, está transmitindo também pela Web TV do Centro Espírita Nosso Lar de Matão, igualmente sendo retransmitido áudio para a Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, que retransmite para várias outras palestras afiliadas em parceria fascinante, em parceria maravilhosa, de imensa divulgação da doutrina espírita. E hoje a palestra, ela é do Vinícius Castro, ele estava escalado para hoje, mas ele, na sua bondade, grandeza do seu coração, o grande amigo Vinícius Castro, nos convidou igualmente para participar desse momento. Talvez porque hoje é uma data histórica e importantíssima para o Espiritismo. Hoje é sábado, 18 de abril de 2020, são 163 anos de codificação do Espiritismo, com o surgimento da inigualável obra O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Isto ocorreu no dia 18 de abril de 1857. Esta obra, pois, está aniversariando hoje, data de sua publicação lá em 1857. É uma obra riquíssima, trabalho do intelectual, do pedagogo, do pesquisador, do homem imparcial, cético a princípio, mas que se convenceu da existência dos Espíritos. E através da história conhecida da codificação espírita, Allan Kardec nos apresentou a obra básica principal, que deu origem às demais obras, que deram origem aos adeptos do Espiritismo, que deram origem às instituições inspiradas pela grandeza doutrinária, filosófica, moral e científica do Espiritismo, e que se desdobra hoje nesta imensa rede de comunicação, nesta imensa rede de divulgação espírita. E o Livro dos Espíritos, pela sua abrangência, pela sua grandeza, que pode ser constatada pelos nossos telespectadores, pelos internautas conectados, pode ser percebida pelo índice. Uma análise demorada, atenta, ou mesmo rápida, no índice da obra, dará para todos nós a dimensão da profundidade desta obra, que pode estudar e analisar qualquer assunto. E o Vinícius vai nos falar hoje sobre a influência dos Espíritos nos fenômenos da natureza, os fenômenos que transformam os ambientes, os fenômenos que causam incômodo muitas vezes, mas que igualmente promovem progresso, e o Vinícius destacou esta análise da influência dos Espíritos. Porque quando se fala em Espíritos, pensa-se que os Espíritos apenas influem nas questões morais, pensa-se em Espíritos como perseguidores, seres invisíveis, mas é muito mais do que isso. Os Espíritos são seres reais, participando da vida humana, até porque são seres como nós, com a única diferença que estão fora da matéria. Nós estamos encarnados, mas igualmente somos Espíritos. E o nosso Vinícius escolheu para falar esta noite, considerando o momento de pandemia da humanidade, em que um vírus trouxe tantas transformações, para falar sobre a influência dos Espíritos nos fenômenos da natureza. Vinícius é um grande amigo, nós temos vivido excelentes experiências na seara espírita, quando podemos estamos sempre juntos em várias instituições onde tivemos a felicidade de comparecer. O Vinícius é advogado, é um estudioso da doutrina espírita, eu me sinto muito honrado de estar aqui junto com esse amigo leal, este amigo dedicado, e está aqui conosco. A palestra é dele, eu fiz apenas a introdução para lembrar o 18 de abril, e de vez em quando vou fazer alguma intervençãozinha, mas o Vinícius sabe que o compromisso dele hoje é dele. Vinícius, muito boa noite, obrigado pela sua presença, ainda que virtualmente, nós não estamos presentes presencialmente, mas ainda que virtualmente, estamos aqui, e é uma honra recebê-lo aqui, depois da saudação e prece inicial feita pela esposa, a Neus, a esposa companheira de nossos dias, que gosta muito do Vinícius, o Vinícius gosta muito dela, somos muito amigos, o Vinícius, ela não está aparecendo aí, mas está acompanhado da mãe, nos bastidores aí, na retaguarda dele, a sua mãe está aí com ele, ouvindo a gente. Vinícius, boa noite, meu amigo, a palavra é toda sua. Boa noite, Orson, boa noite, Neuza, Milton, que está possibilitando essa comunicação, essa transmissão, a minha mãe aqui do lado, como o Orson disse, e boa noite a todos aqueles que nos acompanham dos mais diversos pontos das cidades, do país, do estado. É uma alegria para nós termos a oportunidade de falarmos numa data tão significativa, tão importante para o movimento espírita. E foi isso, inclusive, como o Orson bem ressaltou, que me levou a convidá-lo a participar desta transmissão, participando, inclusive, não somente na abertura, mas fazendo intervenções para que enriqueça, assim, a mensagem a ser transmitida. E escolhemos esse tema da intervenção dos espíritos no mundo material, no mundo corporal e também no mundo moral, exatamente por causa da situação pela qual passamos. Nós, espíritas, sabemos que somos espíritos. Sabemos que eles interferem em nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos atos, mas muitas vezes restringimos a intervenção dos espíritos à nossa individualidade. Nós achamos, embora preconizemos que eles sejam uma parte, uma força da natureza, nós muitas vezes caímos na superficialidade de achar que eles agem somente sobre nós ou em quem está em contato conosco. Por isso, fizemos questão de escolher este tema. E por quê? Porque analisando a obra de Kardec, como ele mesmo disse, logo na capa de apresentação do livro dos espíritos, na primeira folha de rosto, a doutrina espírita é uma filosofia espiritualista e que trata da intervenção dos espíritos em todos os fenômenos, não apenas em nós. Eles ajudam Jesus e todos os administradores da evolução do planeta Terra através de vários acontecimentos. Eles possibilitam, assim, que nós tenhamos contato com eles, mas de uma forma velada eles agem nos dirigindo, nos conduzindo, provocando várias situações. E a questão principal seria, nessa situação em que nos encontramos, será que há a intervenção dos espíritos? Será que isto estava programado? Será que isto tem uma finalidade moral ou não? E nós temos que nos socorrer exatamente desta obra formidado, esse tratado filosófico que estabelece, ou melhor dizendo, descobre, desvenda grande parte das leis da natureza. todas aquelas leis que nós temos condições e compreender. E uma delas é exatamente a condução dos espíritos nesses acontecimentos, nos cataclismas, nos flagelos individuais, nos flagelos de âmbito mais abrangente. Isso que nós vamos constatar nas 737 dos flagelos destruidores, enfim. E nós queríamos primeiro ressaltar a possibilidade deles em algumas situações e quais são as consequências morais que isto pode acarretar em nós. Pois se nós formos na pergunta 536 e o livro dos espíritos, a propósito, permitam-me abrir um parênteses. O livro dos espíritos, que foi publicado em 1857, ele era mais enxuto. Ele tinha apenas 501 perguntas. Após a primeira edição, Kardec amplia e passa de 1018 ou 1019 perguntas, como as pessoas dizem, que estão catalogadas, numeradas ali. Porque muitas das perguntas têm outras perguntas dentro e que não são numeradas. E em 18 de março de 1860 é publicada a segunda edição, mais ampliada, onde nós vamos perceber que Kardec fez questão de ressaltar a influência dos espíritos em eventos que agem de uma forma mais abrangente em várias localidades, agem sobre os fenômenos naturais. É claro que sabemos que os espíritos não são sobrenaturais, são naturais, assim como tudo que acontece em a natureza. Por isso Kardec, na sua sabedoria, tratar desse assunto. Será que nesses fenômenos que tomam uma proporção muito grande, há a manifestação, a intervenção dos espíritos? E isto ele foi constatar lá em 1859, quando havia uma guerra na Itália contra os austríacos, em que ele percebeu que alguns espíritos haviam procurado alguns médiuns para se manifestarem a respeito disso. E nessa situação, nessa oportunidade, ele constatou que os espíritos agiam, inclusive sobre os generais que lideravam as batalhas. E o que mais lhe chamou a atenção foi que na conhecida batalha de Solferino, ocorreu no meio da batalha uma tempestade. E ele perguntou-se a si e depois interrogou o espírito, será que esta tempestade foi provocada com uma finalidade ou foi um acaso? E nós sabemos que não há acaso na doutrina, nos fenômenos naturais. E os espíritos lhe responderam, não, foi provocada com a intenção de cessar a batalha. E Vinícius, por que você está fazendo essa análise? Pois nós constatamos que eles agem sobre a natureza, inclusive para nos impelir a progredirmos, nos barrar, nos segurar diante de algumas situações em que nós poderíamos acarretar consequências danosas para nós mesmos e assim sucessivamente a outras pessoas. Aí nós nos perguntamos, o coronavírus, covid-19, será que ele foi provocado pelos espíritos? E ali tem a resposta que nós temos que extrair de situações análogas, dizendo que nada acontece sem a permissão de Deus. E isto é muito importante para nós e consolador, porque se sabemos que Deus é nosso pai, que ele nos ama, ele quer o nosso bem e ele permitiu que um vírus, tomando proporções planetárias, atingisse a todos, provocando assim, medo, incômodo, um tanto de incertezas. Quais seriam as finalidades, objetivos decorrentes daí? Será que o homem é o objetivo final disto? E os espíritos vamos esclarecer. Olha, muitos desses fenômenos têm por objetivo direto o homem, mas e muitos outros fenômenos dessa magnitude, têm por finalidade restabelecerem a ordem da natureza. Aí nós paramos e pensamos, mas de forma ainda que indireta, vai repercutir em nós, homens. Aí a gente fica pensando, olha a profundidade do pensamento de Kardec, olha a responsabilidade dele ao editar uma edição, com algumas perguntas, continuar os seus estudos, ampliar a visão e nos possibilitar, como você muito bem disse Orson na apresentação, respostas para todas as nossas dúvidas. A nossa finalidade aqui não é fechar uma opinião a respeito do Covid em si, mas mostrar que ali no livro dos espíritos, e é esse nosso objetivo, fazer com que as pessoas se interessem pelo estudo desta obra, desse tratado gigantesco, talvez o maior da humanidade terrena. Será que ele pode nos proporcionar consolo, esclarecimento, fé? Será que ele vai nos esclarecer sobre as situações que transcendem a nossa individualidade? Será que neste livro, nesse tratado filosófico, nós encontraremos respaldo para os nossos comportamentos, as nossas decisões? Será que os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, aí eu me vale do que você disse no começo, Orson, embora separados fisicamente, estamos unidos nesse ideal, estamos unidos em sentimento, estamos unidos em prol do nosso crescimento, do nosso aprimoramento, nosso burilamento? Será que neste livro nós encontraremos resposta para tudo isso? E nosso intuito é exatamente fazer com que as pessoas se interessem para lerem perguntas que muitas vezes nós não damos atenção. Muito tem sido discutido no meio espírita atualmente, sobre os flagelos destruidores, mas a questão antecede isto. Será que os espíritos estão atuando nesses fenômenos? E mais, será que esses espíritos que estão atuando são apenas para proporcionar o cumprimento às leis de Deus? Ou será que há espíritos tentando criar balbúrdia? Aí voltamos para essa batalha de Soferino, onde os espíritos evocados por Kardec, que vieram esclarecer, disseram que havia espíritos pendendo para ambos os lados, alguns querendo a vitória dos austríacos, outras dos italianos e franceses, que os franceses apoiavam os italianos. E ali a gente para e pensa, algum lado está amparado por Deus, aquele vai ter preponderância. Mas e aqueles que agiram contra? Será que eles terão responsabilidade diante do comportamento? Trazendo para a nossa atualidade, nós estamos nos deparando com a situação. Muitos querendo que a gente fique reclusos em casa, outros querendo voltar ao trabalho como se o vírus não fosse algo a ser respeitado. Será que o nosso comportamento diante das redes sociais, será que o nosso comportamento pela divulgação de algumas mensagens, nos responsabilizará no futuro? Será que nós teremos condições de fazer uma leitura mais abrangente disso tudo? Ou será que estamos apenas entrando em sintonias que não deveríamos? São algumas provocações que nós gostaríamos de fazer a todos que nos acompanham para meditarem e analisarem antes de expressar uma opinião, antes de repassar uma mensagem, já que a gente, quando acessa o WhatsApp, se surpreende com grupos com 300, 400 mensagens, a gente fala, meu Deus, o que será tudo isso? Aí você vai ver muitas pessimistas, mensagens pessimistas, algumas um tanto distorcidas da realidade, não consonantes com os ensinamentos da doutrina espírita. Será que isso nos convém ter esse tipo de comportamento? E nós poderíamos fazer uma outra análise também. Qual seria para nós, espíritas, a reação ou as consequências de uma situação como esta? Será que nós estamos tendo a fé, aquela que Jesus preconizou como necessária e Kardec veio lembrar e fundamentar dizendo da necessidade da submissão dos nossos pensamentos à razão, dos nossos comportamentos? Como estamos agindo diante desta situação? Orson, gostaria de ouvir um pouquinho da sua colaboração, porque penso eu que para nós, espíritas, e a humanidade como um todo, este vírus está nos fazendo pensar que somos algo além da matéria e mais do que isso, nos conclamando a raciocinarmos quais são de fato os nossos interesses, o que de fato está por trás de nossos comportamentos, onde estamos direcionando a força do nosso coração. Será que há uma certa semelhança ou não neste fenômeno do vírus, com as manifestações de vários médiums no século 19, chamando a atenção para algo que nós deveríamos e devemos pensar de uma forma um tanto mais ampla? Não sei se alguém já fez esta análise, por certo que sim, né? Mas, e a sua opinião, Orson, é a semelhança entre as manifestações mediúnicas que pululavam por todo o planeta no século 19, com este vírus, ambos nos chamando a atenção. Você está tendo um comportamento, um pensamento materialista, espiritualista, neste caso do espiritualismo um tanto fanático ou será que não? Será que nós, ao nos colocarmos diante dessas situações, alguns, graças a Deus, reviram o posicionamento, mas alguns espíritas querendo manter as atividades nos centros que proporcionariam aglomerações, dizendo que estariam amparados. Será que de fato estariam ou será que nós devemos, assim como no século 19, dar um pouco mais de atenção a ciência? O que que pensa a respeito, Orson? Pois é, Vinícius, os seus questionamentos são de grande importância e profundidade, porque a obra, o livro dos espíritos, ela merece de todos nós um cuidado permanente de estudo, de reflexão, dado o seu conteúdo, segundo, porque qualquer assunto que surja na história, no cotidiano, qualquer assunto que se relacione conosco ou atinge a coletividade, nós vamos encontrar orientação nesta obra magnífica que deu desdobramento às demais. Nós estamos aqui focando, o Vinícius está focando hoje no fenômeno da pandemia, fazendo um questionamento, vários questionamentos que ele fez à nossa reflexão, mas situando se isso teria alguma comparação com aquele fenômeno das manifestações dos espíritos, que há época, uma época de indiferença, uma época de, uma época difícil na história, em que não se pensava nisso, em que havia misticismo misturado com toda a questão, e aí começam as manifestações dos espíritos, que na época era motivo de diversão, e um homem, Allan Kardec, na época, porque Allan Kardec é um pseudônimo, o professor Hipólito Leão, Denis Arrivail, um cidadão muito respeitado em seu país, pela categoria da sua didática, pela categoria do seu conhecimento, reconhecido como um grande pedagogo, cujas obras foram adotadas na educação pelo governo francês, tem a sua atenção chamada para esses fenômenos e vai pesquisar, no contato dessa pesquisa, mantém-se cético a princípio. Mas constata pela observação, pelo método imparcial científico de observação, a veracidade dos fatos. Isso provocou uma revolução nas ideias, porque de repente vem dizer que a vida continua em toda a sua plenitude e que aqueles que morreram se comunicam com aqueles que aqui estão. E que aqueles que morreram conservam a sua individualidade, conservam a sua moralidade, o seu intelecto, a sua sensibilidade. Isso provocou uma transformação de grandes proporções para a história. Chamaram a atenção da humanidade para essa realidade não percebida, embora intuída, guardava-se interiormente a sensação ou guardava-se interiormente a intuição de que algo deveria existir após a morte do corpo. Mas os fenômenos da produção dos espíritos, da intervenção dos espíritos chamaram a atenção e mudaram a história da humanidade a partir de 1857. E hoje nós vemos a humanidade, depois de vários períodos de lutas, entre eles a primeira e a segunda guerras mundiais, nós vemos hoje esta situação inédita. Porque as guerras, as guerras, apesar de terem afetado economicamente, socialmente, provocado a revolução industrial, provocado várias revoluções nos costumes, nos hábitos, nas relações entre os países, as guerras ficaram situadas em determinadas regiões do globo. O Brasil, por exemplo, foi impactado pela guerra, mas não diretamente com bombardeios aqui. Enquanto o Japão, a conhecida história, atingido pelas famosas bombas, teve a destruição quase que total, o Brasil enviou seus homens, muitos brasileiros, foi impactado economicamente, socialmente, etc., como é conhecido da história. Mas agora não. O vírus, a pandemia, atingiu o planeta todo, está cumprindo a mesma função de despertar a humanidade para uma nova realidade. E esse despertamento, Vinícius e caros internautas, amigos conectados aqui no canal, esse despertamento agora tem um sentido moral abrangente, total, para a humanidade toda, chamando atenção para deveres morais que talvez estivéssemos indiferentes, talvez estivéssemos alheios. E quando nos deparamos com o livro dos espíritos, já que o livro pode abordar qualquer tema, pode estudar qualquer tema, querem estudar a pandemia no livro dos espíritos? Pois dá para estudar. Não tem a palavra pandemia, mas o nosso ministro citou aí as perguntas 536 e seguintes, que são perguntas extraordinárias sobre o assunto. Queremos estudar o WhatsApp, a transmissão online, as comunicações virtuais no livro dos espíritos? Pois também dá. Não vamos encontrar as palavras exatas lá, mas também dá para estudar. Então, quando nos deparamos com o livro dos espíritos e atentamente vasculhamos o índice, vamos nos deparar com as leis morais. E estas leis nós encontraremos lá. A lei de destruição. Nós estamos vivendo uma transformação de época. Estamos vivendo uma transformação social. Vamos ler a lei de sociedade. Estamos sendo convocados, estamos sendo chamados para uma nova postura social diante dessa circunstância inédita. O que não dizer, então, da lei do progresso, da lei de igualdade, da lei de liberdade, de justiça, amor e caridade? Todas elas perfeitamente entrelaçadas entre si. Então, Vinícius, penso sim que o que nós estamos vivendo hoje assemelha-se em vários pontos, conecta sobre vários aspectos com o fenômeno da manifestação dos espíritos que chamou a atenção do mundo numa determinada época da humanidade. Penso que podemos fazer uma relação muito abrangente sobre isso. E, aliás, eu quero convidar os nossos telespectadores, os internautas, para hoje, após o término da palestra, darem uma vasculhada nessas questões citadas pelo Vinícius, que são da 536 e seguintes. Não é mesmo, Vinícius? É, a gente precisa sempre estar estudando para podermos compreender o que somos, o porquê nos acontecem determinadas situações e o livro dos espíritos nos esclarece muito, nos amplia a nossa visão, dizendo que não somente a nós individualmente estamos tendo consequências diante do comportamento pessoal, mas também diante do comportamento alheio, os outros repercutindo em nós, os nossos pensamentos atingindo distâncias inimagináveis. A gente podendo nos associar o pensamento em sintonias boas ou ruins, isso com repercussões. Essa situação como um todo nos chama para a reflexão. Como estamos analisando a vida, qual tem sido o seu sentido, qual tem sido o nosso objeto de desejo, como temos exercido a nossa vontade, para que caminho estamos indo, será que essa situação nos colocando em contato mais estreito com os nossos familiares, não tem por objetivo nos possibilitar a constatação de que eles nos ajudam mais do que imaginamos, que o comportamento deles para nós é tão significativo que muitas vezes nós na nossa superficialidade deixamos passar despercebido? Se nós lermos tanto no livro dos espíritos, como no evangelho segundo o espiritismo, em tantas outras obras, em tantas outras comunicações, a necessidade da solidariedade entre os encarnados, a solidariedade entre encarnados e desencarnados, aí nós paramos e pensamos quais podem ser os contributos que eu posso deixar, ainda que numa amplitude ou numa situação estreita. Isto, Orson, eu confesso que tem me provocado várias reflexões, tenho analisado a lei do progresso, tenho me debruçado sobre a revista espírita, inclusive hoje eu estava lendo a revista espírita de 1868, no mês de dezembro, eu li novembro e dezembro, em que há comunicações dos espíritos tratando da lei do progresso e que essas situações, como você mesmo disse, não embora falando do vírus, mas de calamidades, né? E é uma situação calamitosa essa que nós estamos, tem por finalidade desenvolver a nós espíritos, a nossa moralidade, a matéria, inclusive os nossos organismos sofrerão repercussões com isso, provocarão, há uma comunicação muito bonita ali de Arrago, né? Arrago, se escreve Arrago, ele dizendo assim que a influência dos planetas uns sobre os outros, dos sistemas solares e vai ampliando a visão galáxias, umas repercutindo sobre as outras e mostrando-nos que tudo isto interfere para a mudança do padrão vibratório do planeta, para a mudança do comportamento ou mesmo do progresso individual das pessoas, repercutindo assim numa população, numa geração como um todo, isto se nós observarmos é uma coisa linda, maravilhosa. Como que... Viu Vinícius... Viu Vinícius, essa sua reflexão me faz lembrar uma coisa que normalmente a gente não pensa, porque essas transformações que estão atingindo a humanidade, elas também visam, porque veja bem, o vírus é um organismo vivo, ela também provoca a evolução desses seres, esses seres invisíveis, que estão também realizando o seu progresso, esse organismo vivo que ali está, porque ali existe uma vida, embora uma vida é uma única célula, né? Mas ali também está havendo uma evolução que um transformações na base da matéria, a evolução também de princípios espirituais, a evolução de... na vida das bactérias, na vida dos vírus, também está transformando o universo deles, não é? Sim, sem dúvida. Transforma de uma forma bem impactante. É... Nessa... Você me fez lembrar uma passagem dessa comunicação que eu li hoje, em que as plantas se modificam, os animais se modificam, e tudo isso acarretará uma modificação do meio ambiente, por conseguinte, de nós mesmos. Nós sabemos que, como espíritos, nós temos um perispírito. E sabemos que, conforme nós vamos evoluindo moralmente, esse perispírito vai ficando mais rarefeito, vai ficando menos denso, menos grosseiro. Será que isto não vai ocorrer de uma forma mais abrangente em tantas outras pessoas que, se não fosse esse flagelo, ficariam tanto estacionadas? E, ao mesmo tempo, nós constatamos que essa situação está revelando em nós apreensões, sentimentos que, muitas vezes, nós não queríamos reconhecer. Sim. E aí, Orson, essa semana eu pensava sobre aqueles eventos que nós tivemos a oportunidade de fazermos juntos, sobre perda de entes queridos, em que a gente constatava que, muitas vezes, e isso também em nós, né? Não nos colocando de fora, o fato de percebermos que alguém se separou com a sua amada, fazia com que todos aqueles princípios que ela dizia estar aceitando, incorporando em suas vidas, não eram capazes de fazer com que passassem pela situação de uma forma tranquila. Faziam com que elas se desesperassem diante do desencarno de um marido, de uma esposa, de um filho. E este vírus está fazendo com que todos nós pensemos, né? Pode ser que, ainda hoje ou amanhã, o seu ente querido seja contaminado e seja alçado ao plano espiritual, sendo que você não estava dedicando uma atenção para esta possibilidade e como você reagiria diante da situação. É algo, realmente, que provoca vários desdobramentos, várias reflexões, várias, várias, várias interrogações que nós temos que ter a coragem de olhar e trabalhar em cima. Vinícius, a pandemia, o olhar para a pandemia, a doutrina espírita nos faz ver que há ocorrências além da pandemia, né? E há quem da pandemia? Há outras ocorrências na natureza de transformações, não só sociais, mas são transformações físicas, são transformações biológicas, são transformações no ambiente da natureza que a gente não enxerga agora, mas que provocam, já estão ocorrendo e vão ocorrências fortalecendo, talvez, uma série de vida vegetal, animal ou corporal, a gente não sabe os desdobramentos de tudo isso, porque há muito mais além de um vírus e seus contágios, né? E você disse aí da perda de entes queridos, às vezes a gente fica pensando que vai desencarnar alguém que é querido, mas pode ser a gente mesmo, né? Então, esses questionamentos precisam ser feitos realmente, porque do jeito que está, né? Mas isso não é motivo para ninguém ter medo, não, em absoluto. Isso deve nos tranquilizar devido à grandeza da própria vida, né, Vinícius? Eu até acho importante, já que você entrou na perda de entes queridos e eu acrescentei o fato de que até a gente pode partir numa situação dessa, eu gostaria até que você abordasse sobre isso também. Sim, essa situação é bem interessante e oportuna, né? Se nós entrarmos naquela esteira do hábito em que vamos vivendo dia após dia, sem fazermos reflexões, sem valorizarmos as pessoas, a nós mesmos, a gente pode ser pego desprevenido. Aí vem a situação, como que nós estamos conscientemente, com sentimentos para um despertar no mundo espiritual? Ou mais, né, perdendo um ente querido, lá na 940, 941, do Livro dos Espíritos, vai tratar bem disto, né? Será que nós estamos preparados para esta situação? Você, Orson, tocou num assunto bem interessante aí, fazendo as abordagens sobre as reflexões que eu tentei fazer aqui, que eu fiz, que é exatamente esta da interferência dos pensamentos, do impacto do vírus na natureza, em nós, e que vai acarretar uma necessidade de aprofundamento interior. Vamos ter que analisar, ainda que de forma limitada, pois, como você disse, hoje nós não conseguimos e não temos condições intelectuais, morais, para compreender todas as consequências que advirão desta situação. E isso é interessante, que nesse estudo que eu fazia entre ontem e hoje, também me deparei com isto, né? Aragô falando, olha, muitas das situações que vocês vivenciam, vocês não conseguem perceber a abrangência e a repercussão. Mas Espíritos superiores, Espíritos superiores, olhando de fora, conseguem perceber, e que essas repercussões são entre planetas, sistemas, galáxias, nas aproximações, afastamentos, em nós, que às vezes a gente fica pensando no vírus, e esquecemos que nós somos Espíritos, e que nossos entes queridos também o são, e vai acarretar, por conseguinte, sentimentos que nós não estamos trabalhando, nós não estamos nos deparando. Quantas vezes paramos para pensar que somos Espíritos e vamos desencarnar em um determinado momento, podendo, como você disse, ser hoje ou amanhã? Será que o meu, como disse Herculano Pires e tantos outros, né? Eu deixei tudo preparado para que as pessoas não nutram sentimentos ruins, porque eu deixei tudo bagunçado para trás, né? Fazendo o nosso testamento, não testamento jurídico propriamente, mas deixando tudo organizado. Eu e minha mãe e meu pai aqui, que eu estou com eles, né? Temos feito uma organização em documentos, livros, em vários apetrechos, que estavam jogados no canto há anos, e que nós dizíamos, num determinado momento eu vou organizar, e agora chegou o momento, né? Quem passa por mudança de residência, passa, constata isso. E hoje a gente, sem ter que mudar de residência, está tendo essa oportunidade. O apego a alguns objetos, o apego a algumas situações, tenho ouvido amigos incomodados por não estarem indo trabalhar e tendo que conviver de uma forma mais íntima dentro de seus lares, não sabendo como lidar com a situação, não sabendo como reagir. Isto é algo que a gente observando, a gente fala que é fantástico, né? Pois é um convite divino para a nossa interiorização, para nos depararmos conosco mesmo. Quantas oportunidades estamos tendo durante o dia de nos olharmos no espelho e falarmos, puxa vida, o tempo está passando, não sou mais aquele de alguns anos atrás, ou ainda sou aquele de alguns anos atrás. Os meus pais, como tenho lidado com eles? As dificuldades são naturais. Se não houvesse dificuldade, significaria que nós já seríamos espíritos muito evoluídos, logo não estaríamos no planeta Terra. Então a gente tem que reconhecer, olha, aqui, o que me incomoda? Naqueles com quem estou convivendo de forma mais íntima, sendo que eu não tenho para onde correr. Quais estão sendo os sentimentos que estão aflorando? São muitas reflexões, né, Orson? Confesso que... Olha, Vinícius, enquanto você falava aí, e o tema da palestra é a intervenção dos espíritos nos fenômenos naturais, eu fiquei pensando na intervenção dos espíritos em muitas situações do cotidiano, que não era a natureza, mas eu vou dar um exemplo, assim, muito vulgar até. Imagine que você está com pressa, e você vai sair de casa, você está atrasado, e aí na hora que você vai sair, o controle remoto não funciona, o portão não abre, o carro não pega, e você está nervoso, né? Então você pensa, pô, mas será que tem? Será que os espíritos chegam a influenciar no funcionamento do carro? Será que os espíritos são mecânicos a ponto de fazer o carro parar de funcionar? Ou encrespar ali o motor do portão eletrônico, né? É muito interessante pensar nisso, porque muitas situações contrárias aos nossos desejos, que nos causam perturbação, às vezes é para evitar acidentes. A gente se atrasa e evita envolver-se em um acidente. Aí, causas positivas da vida. E, por outro lado, também forças contrárias, que tentam, de certa forma, atrapalhar o bom andamento das coisas. Mas será que o espírito vai ali no motor, mexer para funcionar? Não é bem assim, né? Essa interferência dos espíritos se deve à atmosfera fluídica, moral, que nós construímos à nossa própria volta. Somos nós mesmos que nos protegemos, somos nós mesmos que criamos obstáculos para nós. O nosso modo de viver, o nosso modo de se comportar, a adoção de hábitos morais saudáveis ou comprometedores, cria essas situações, porque cria vínculos com perturbações que acabam criando uma atmosfera fluídica positiva ou negativa. O mesmo ocorre com os fenômenos que nos atingem, como você está dizendo aí. Geram os questionamentos interiores. Como é que eu estou me comportando? Porque se eu estiver irritado, revoltado, com medo, desesperado, eu estou me sintonizando com forças negativas que atuam também à nossa volta. Mas se eu conseguir manter um comportamento de resignação, de fé, de confiança em Deus, isso vai passar, eu sou uma criatura protegida, eu sou filho de Deus, as circunstâncias adivirão com normalidade, apesar da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, dos obstáculos que às vezes tenhamos que passar por necessidade. Mas se ocorrer a desencarnação, por exemplo, nós temos que tirar esse aspecto que a desencarnação é um castigo, é uma punição. Não. A desencarnação é um fenômeno natural da vida. Mais cedo ou mais tarde, todos vamos desencarnar de um jeito ou de outro. Aqueles que estão desencarnando estão sendo bem recebidos, acolhidos. E aqueles que ficarem ou ficarmos, continuamos a nossa própria vida, não é, Vinícius? Sim, Orson. É exatamente aquilo que nós dizíamos no começo, né? Será que nós estamos com fé? Me lembrei aqui daquela passagem que Jesus acalma a tempestade, né? Ele está de um lado do lago, juntamente com seus discípulos, falaram, nos convém que nos dirijamos até o outro lado do lago. E assim eles vão, Jesus adormece e, de repente, são surpreendidos por uma tempestade. Os discípulos se apavoram e o chamam, né? O acordam. Jesus, nós pereceremos aqui, né? Vamos sobrar. E aí? Aí ele acorda e ele acalma uma tempestade. Olha que interessante. Alguns podem achar, mas espera lá, acalmar uma tempestade? Sim, é possível. Um espírito da grandeza de Jesus, que é o arquiteto do nosso planeta, por que uma tempestade não seria acalmada por ele? E Kardec, na Gênesis, vai analisar isso, ele vai dar duas possibilidades, né? Mas eu estou fazendo questão de ressaltar isso, Orson, porque você estava dizendo assim, do carro, e eu estava me refletindo aqui, quase que eu não participo desta conversa aqui. E por quê? Eu estava descendo a escada e eu escorreguei, eu tomei um tombo e foi num... Eu podia ter batido a cabeça em todos os lados e ela foi parar exatamente onde eu não me machucaria. Dobrei a perna, caí sobre o pé, aí na hora me veio. Nós não vamos falar hoje da intervenção dos Espíritos, uns fenômenos da natureza? Aí eu falei, é, me lembrei do Divaldo, contando de acidentes, né? Em que o carro caía em barrancos e os Espíritos proporcionavam-lhe a segurança necessária. E tantos outros casos, né? Que nós constatamos. Por certo, o que Kardec disse ali, analisou no livro dos Espíritos, e com toda razão, e essa é a nossa dificuldade de compreensão, que os Espíritos, por exemplo, não vão quebrar uma escada para que você caia. Isso, isso mesmo. Eles não vão fazer subir ou descer a escada. Eles não vão fazer com que o raio seja dirigido sobre a sua cabeça, mas eles podem te induzir a ir onde o raio cairá. E assim sucessivamente, né? É verdade, eles vão nos dizer, ó, cuidado que se você quebrou uma vasilha, foi mais por descuido do que por intervenção dos Espíritos. Mas será que eles não agem sobre os nossos pensamentos para que a gente se descuide? Pois como está lá na 549 do Livro dos Espíritos, né? Eles agem sobre os vossos pensamentos mais do que vocês imaginam. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Essas reflexões, Orson, eu estou fazendo questão de deixar sem respostas exatamente para que as pessoas se interessem por estudar esta obra fantástica. Esta obra que, como você mesmo disse, se desdobrou em outras tantas, que tem o complemento da Revista Espírita, inclusive, e que nos traz consolo diante do fortalecimento da nossa mente, da nossa convicção de que somos Espíritos imortais vivenciando uma experiência carnal em busca do nosso desenvolvimento intelecto-moral. Por isso, a necessidade de estarmos sempre estudando para que possamos constatar no nosso dia a dia a intervenção ou não deles, para o bem ou para o mal. Intervir sobre nós, eles vão. A questão é, em que faixa vibratória eu estou me sintonizando? Em pensamentos positivos, que vão atrair a companhia de bons Espíritos, que vão nos proteger? Ou em pensamentos pessimistas, negativos, que vão nos sintonizar com Espíritos sofredores e proporcionar, assim, sofrimento? Pois, depois que Jesus acalma a tempestade, ele faz uma pergunta aos seus discípulos que vem muito a calhar. Onde está a vossa fé? Depois que ele acalma a tempestade, ele vira para os discípulos que ficaram com medo de desencarnar, da desencarnação, e ele fala, olha, vocês ainda não compreenderam que são imortais? Cadê a vossa fé? Será que vocês não sabem que se vocês tiverem fé diminuta do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguem fazer coisas gigantescas em benefício próprio, em benefício das situações? Estudando a biografia do Chico, a gente se maravilha quando a gente percebe que ele conseguia conversar com as formigas, fazendo com que elas transferissem a sua residência para não serem assassinadas? Olha que interessante! É, são situações maravilhosas, todas nos conclamando a nos conhecermos. Será que estamos convencidos de que somos espíritos imortais ou vamos duvidar da intervenção de Jesus em nossas vidas? De que nada nos acontecerá se não tiver uma finalidade útil, um proveito individual. Os espíritos interferem, sim, inclusive nos fenômenos da natureza. A gente vê algumas mensagens de pessoas fotografando o céu, o céu límpido, a redução da emissão de gás carbônico na atmosfera está muito significativa. O gás carbônico não está afetando tanto assim a natureza. Olha que coisa maravilhosa! As pessoas olhando para o céu e dizendo olha que maravilhoso! E ele sempre esteve ali lindo, maravilhoso e elas não observavam. Seus familiares e tantas outras situações. o coronavírus de âmbito global, mas aqui na nossa região, a dengue, quantas vezes não descuidamos dos cuidados necessários, das observações necessárias para não nos contaminarmos? São alguns questionamentos que, como você disse lá no começo, as respostas estão todas no livro dos espíritos. Não vai ter dengue, mas vai ter fenômenos da natureza. Lembro de Divaldo quando ele foi questionado por um estudante aqui da faculdade de odontologia de São Paulo sobre física quântica em que Viana de Carvalho lhe disse olha a resposta estava lá e disse não, não estava não, estava, a resposta estava lá e ele falou assim mas como assim? Aí foi na pergunta 540 que é objeto também de nossas reflexões, né? Do átomo ao arcanjo tudo se encaminha, tudo se encadeia na natureza pois o anjo de hoje começou pelo átomo e o átomo será o arcanjo. Ali está os princípios básicos da física quântica tudo está nesta obra formidável e que eu gostaria de ter condições de reverenciá-la com mais profundidade mas na minha limitação de espírito ainda muito imperfeito não consigo com certeza os espíritos superiores fariam aqui uma análise minuciosa de tudo que nós estamos vivenciando nessa situação de pandemia em vários trechos desta obra monumental fantástica maravilhosa que bonito que conclusão maravilhosa você nos dá nesta noite de sábado 18 de abril data de aniversário de lançamento do livro dos espíritos essa maravilhosa incomparável obra que está à nossa espera para estudá-la e alcançar a compreensão da vida sua finalidade seus propósitos explicando as razões 18 de abril de 1857 163 anos de publicação da notável e incomparável obra da ciência da filosofia da moralidade baseada em Jesus aí está à nossa disposição e eu ouso dizer Vinícius uma síntese das leis divinas apresentada à humanidade data histórica nesta data que provoca em nossos corações emoção gratidão imensa a nossa reverência ao trabalho de Allan Kardec ao conteúdo da obra elaborado pela inteligência e lucidez do codificador com o auxílio o amparo dos benfeitores espirituais nós queremos agradecer Vinícius a sua presença nessa palestra programada fisicamente para Matão nesta noite mas que não houve prejuízo a fizemos virtualmente agradecendo a você pela disposição pela maravilhosa argumentação que você apresenta que você apresentou e antes de fazermos a prece final que será cantada pela Neusa uma prece de gratidão ao codificador do espiritismo Allan Kardec pela lucidez de seus conceitos pela lucidez de suas ponderações tão sábias eu ainda devolvo a palavra para você Vinícius encerrando a nossa palestra as suas palavras finais coração desejar dizer aos nossos internautas conectados que tenham fé e que para fortalecerem esta fé se valham desta obra fantástica estudem o livro dos espíritos nessa quarentena vão em busca das respostas que ali estão façam uma viagem interior em busca das respostas que nós já trazemos dentro de nós nós que somos espíritos milenares que estamos vivenciando mais uma situação adrede programada num plano espiritual já sabíamos que passaríamos por isto e que estudando vamos assim nos tranquilizando nos acerenando fica registrado aqui nosso agradecimento a todos agradecemos a sua participação da Neuza o amparo do Milton que está embora não apareça intercedendo para que tudo seja transmitido ele que operacionaliza todo esse instrumento de transmissão nosso sincero agradecimento agradecemos a Deus a Jesus e esperamos ter provocado em todos um pouco de curiosidade para que nos debrucemos sobre as perguntas do livro dos espíritos na noite de hoje em especial a 536 até a 540 mas também nas 737 e seguintes que vão tratar dos flagelos destruidores para nós tentarmos tirar dessa situação o ensinamento o ensinamento que Jesus espera que a gente aprenda que tenhamos fé confiança que ele está intercedendo em todos os detalhes pelo qual estamos passando e que tomemos cuidado para não repassarmos mensagens que incitam ao desânimo ao desespero à discussão à balbúrdia saibamos há espíritos superiores conduzindo tudo mas há também aqueles inferiores querendo provocar algazarra não nos sintonizemos com eles são esses nossos desejos esse nosso anseio mais profundo para que possamos aproveitar esta obra gigantesca e assim nos tornarmos mais conscientes de quem nós somos por que estamos aqui por que nos acontecem as situações e acima de tudo qual que é o nosso destino meu muito obrigado a todos muito obrigado a você muito obrigado ao Milton que está na retaguarda ao público participante e a nossa gratidão a Allan Kardec boa noite a todos a todos Legenda Adriana Zanotto